Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar, viu? E agora a previsão do tempo para a região norte com oferecimento de Vick. A temperatura vai subir durante o dia, de noite vai baixar. E para os próximos dias vai ser a mesma coisa, quente, frio, quente, frio. A congestão nasal pode aparecer, então sinta-se aliviada com Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. E caso o termômetro da cidade faça esse seu aqui trabalhar, pode ser a gripe, mas não se preocupe, para isso existe também o Vick Pirena. Vick Pirena tem a eficiência do remédio e o conforto do chá. Para os sintomas da gripe no norte é Vick. Vick, a marca número 1 no mundo em gripes e resfriados. Amaral, é com você. Muito obrigado, Marcinha. São 11 horas e 47 minutos, nós vamos falar agora de algo muito importante. E parece que toda vez que a prefeitura resolve fazer uma ação integrada com as secretarias e fiscalizar bares e restaurantes aqui na capital, as coisas não dão muito certo. Mas não para a prefeitura e para as secretarias, né, Cristiano? Não para a prefeitura e para a secretaria, mas para os proprietários que parecem não se regularizar. É inacreditável isso. Isso é algo que se repete e não é o dourado aqui na Praça do Caranguejo, que a gente está mostrando agora nas imagens. Não é diferente, é corriqueiro. O resultado é que depois de mais uma operação realizada na noite de ontem, bares foram fechados. Pelo menos 13 estabelecimentos foram encontrados com algum tipo de irregularidade. São 11 horas e 48 minutos. A gente acompanha os detalhes na tela do programa da comunidade, reportagem no ar. Dos 13 estabelecimentos fiscalizados, 11 foram interditados por não apresentarem alvará de funcionamento. Foram averiguados os produtos e os espaços que os restaurantes e bares ocupavam. Estamos atendendo a uma determinação judicial e todos os estabelecimentos que não têm as licenças necessárias para operar regularmente estão sendo interditadas. Durante a fiscalização, cadeiras e mesas irregulares também foram apreendidas pelo Incurve. No local, apenas dois bares permaneceram funcionando. A proprietária de um deles elogiou a ação. Então a fiscalização pega você de surpresa, mas graças a Deus, corpo de bombeiro, devisa, semas, tudo em dia. E o mais importante, o alvará, que nós estávamos em dia também. Segundo o Incurve, a maioria dos bares interditados já tinham sido notificados em ações anteriores. O resultado da operação deve gerar um relatório que será enviado à justiça. Olha, os bares já tinham sido notificados em outras operações. Faz a operação, notifica de novo. Vai notificando, vai notificando e parece que nada acontece. Fecha as portas, cobra a regularização. Não se regulariza. Brinca com o poder público, que precisa da resposta efetiva, como essa que foi dada. Ora, se há uma norma, se há uma regra, se há uma disciplina a ser adotada por esse tipo de estabelecimento, que a gente não está falando de estabelecimento que vende qualquer coisa, não. Está falando de estabelecimento que comercializa refeição, comercializa comida, bebidas. Então precisa ter a sua maneira de atuação disciplinada pelos órgãos competentes da Prefeitura de Manaus. Mas notifica, eles retornam a praticar as mesmas irregularidades. É impressionante como gosta, como tem gente, não são todos, é claro. Tem muita gente que serve de exemplo. Mas é impressionante como esse grupo reduzido gosta de viver no improviso e de trabalhar na irregularidade. É inacreditável. São 11 horas e 50 minutos. Nós vamos trazer informações agora, na tela do programa da comunidade, sobre um caso que chocou a todos. Aquilo que pode ter iniciado com uma discussão no trânsito e terminou na morte de um biólogo. Nós mostramos que, aqui no programa da comunidade, parentes e amigos se reuniram, fizeram cobrança de justiça, se manifestaram na área onde o acidente, infelizmente, aconteceu. Acidente, entre aspas, porque para a polícia não foi acidente, foi homicídio, foi assassinato de trânsito. E o resultado disso é que a justiça decidiu se pronunciar e aceitou a representação da especializada em homicídios e sequestros com a prisão preventiva do principal suspeito, o acusado de homicídio, e que já está atrás das grades para responder por homicídio qualificado. Os detalhes a gente acompanha na tela do Agora. Brian Santana Siqueira foi preso depois que prestou o segundo depoimento. Ele foi chamado para esclarecer sobre o que teria acontecido antes da discussão no trânsito, que acabou na morte do biólogo Rodrigo Costa. No momento do acidente, Brian estava com a esposa e o filho de apenas oito meses dentro do carro. Em depoimento à polícia, ele afirmou que não pensou que estaria colocando a vida da família em risco, e sim que queria apenas anotar a placa da moto conduzida por Rodrigo. Diz que não foi proposital. Ele alega que a vítima do crime quebrou o retrovisor do veículo com um chute e depois disso ele tentou perseguir a motocicleta para tentar anotar a placa do veículo. E isso ocorreu dentro de uma perseguição em altíssima velocidade. O impacto foi tão grande que o biólogo acabou batendo no carro da frente. Depois, Brian fugiu sem prestar socorro. Os familiares de Rodrigo pedem justiça. Eu acho que o valor da justiça ter feito isso é mostrar para a sociedade que ela está atenta e não deixar essa impunidade se propagar na sociedade amazonense. Brian foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Veja só que tristeza, né? O crime foi muito mais grave do que a gente imagina, né? Infelizmente, a postura desse motorista foi pior do que todos imaginamos e a justiça entendeu isso. A polícia também, ao indiciá-lo por homicídio qualificado por motivo torpe. Não é acidente de trânsito, é homicídio. Nós estamos falando, infelizmente, de uma pessoa, de um homem, de um pai e de um marido que tirou a vida de uma outra pessoa. E olha só em que circunstância. Ele poderia ter ponderado, mesmo que dentro da versão que ele conta tudo fosse verdadeiro, ele poderia ter ponderado o fato de estar com a filha e a mulher dentro do carro. Mas nem isso serviu para que ele ponderasse as suas atitudes. No momento em que ele jogou o próprio carro contra o biólogo e isso acarretou, infelizmente, na perda da vida dessa pessoa. É uma vítima do trânsito, sim, mas é principalmente uma vítima da intolerância, da incapacidade que as pessoas têm de gerir conflitos e, principalmente, do quanto a vida está sendo banalizada. Banalizada de tal forma que isso acaba servindo de exemplo para pessoas que estão chegando agora nesse mundo cheio de violência. Porque, ao tirar a vida do biólogo, ele o fez na frente do próprio filho, na frente da filha. Que coisa triste, né? Que situação triste, tanto para a família, para uma criança que agora tem um pai atrás das grades, mas triste ainda para aquela família que, infelizmente, não tem a perda reparada, que é a família do biólogo. Que seja feita, portanto, a justiça. 11 horas e 54 minutos, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Eu quero lembrar que você pode ligar para a gente pelo telefone 3307-3951 e 3307-3952. São os números do Agora. Nós vamos falar nesse momento de futebol, meu amigo. É isso mesmo. O Amazonas está bem representado no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. E nessas imagens a gente vê, rapaz, mas como está bonito o gramado da colina, hein? Esse gramado da colina está bonito. Eu não sei se fizeram, se colocaram um filtro, hein, diretor? Para a grama ficar verdinha, mas está bonito demais o gramado da colina. E foi lá, no estádio da colina, que o Iranduba empatou com o Santos. Santos é, meu companheiro. Iranduba empata com o Santos e se mantém mais muito e muito vivo no Campeonato Brasileiro Feminino. Iranduba que vem de vitória e mostrou que aqui no tapetão amazonense tem para qualquer um chegar com pinta de que vai ganhar, porque não ganha mesmo. Para a gente entender melhor essa reportagem, vamos acompanhar os detalhes aqui na tela. Solta aí, diretor! Bola rolando e lá foram as meninas do Iranduba para cima do peixe. O jogo começou acirrado e as duas equipes que vieram de vitórias estavam confiantes. Aos cinco minutos, as meninas da vila tiveram a primeira chance de finalizar com o Ketlin. Ela recebeu bola cruzada pela direita e cabeceou para fora. Mas o Verdão não se intimidou com o peixe. Com maior posse de bola e melhor organização, aos 30 minutos do primeiro tempo, Kellen recebeu a bola de Jenny e avançou até a área. Ela não desperdiçou. Iranduba 1, Santos 0. Em desvantagem, as meninas do peixe investiam nas bolas paradas. Dez minutos depois, com um gol de cabeça, Ketlin empata para o Santos. O segundo tempo também começou equilibrado. Logo na volta, as garotas do Iranduba mantiveram o ritmo do primeiro tempo e buscavam a finalização. Mas aos três minutos, o peixe veio com perigo. Ketlin, por pouco, não abre o placar, primeiro um chute perigoso e depois essa cabeçada. As verdinhas reagiram e voltaram a pressionar. Aos 33 minutos, Samy a chutou de fora da área por cima do travessão. O Verdão teve outras oportunidades de gols, mas não conseguiu finalizar. O resultado manteve o time amazonense na liderança da chave junto com o Santos. A gente também não pode deixar de valorizar o empenho delas, a entrega delas nos 90 minutos. Infelizmente, não foi possível a vitória dentro de casa, mas a gente continua vivo na competição e agora, semana que vem, a Aracora conseguiu um belo resultado. Mesmo com o placar empatado, para as meninas do Iranduba, o resultado deixou um gostinho de vitória. Eu acho que o jogo foi muito bom, as duas equipes são fortes e a gente deu o nosso melhor aí. A gente podia ter saído com a vitória, mas infelizmente acabamos tomando o gol. Mas eu acho que está bom que a gente lutou até o final e conseguimos um empate, que um ponto também é muito importante. O Iranduba volta a campo na próxima quarta-feira em Araraquara, no interior de São Paulo, onde enfrenta o time da Ferroviária. Olha, o Iranduba foi extremamente elogiado, né? O time das meninas de Iranduba foi muito elogiado por quem entende de futebol. É claro, não sou eu, entendo nada de futebol, mas tem gente que entende, entende muito e que fez comentários muito importantes, pessoas que acompanharam o jogo do início ao fim e de que viram nessas meninas, nesse elenco aqui, uma base muito boa. E eu vou dizer uma coisa, em breve a gente vai ver algumas meninas de Iranduba na Seleção Brasileira de Futebol e quem sabe jogando aqui, Seleção Brasileira de Futebol Olímpico. Eu já vou dando a dica aqui. Quem sabe jogando aqui em Manaus durante as Olimpíadas, porque tem craque para isso, o Iranduba e se mostrou não apenas fazendo gol, mas com disciplina tática segurando o time dos Santos. Aí é o seguinte, né? As sereias, como são chamadas as jogadoras do time dos Santos, time paulista, só jogam bem dentro d'água, né? É bom elas tentarem aí com o polo aquático, vão se dar melhor, porque no tapetão é com o Iranduba. Concorda, Gato Júnior? Mostra ali o Gato Júnior que é fã da goleira do time de Iranduba. Não é isso, Gato Júnior? Fã da goleira do time de Iranduba. Agarra muito, não é verdade? Que a dona Neia não esteja assistindo o programa da comunidade. Vamos em frente com agora 11 horas 59 minutos, quase meio-dia. Uma boa tarde para você de Iranduba, que está torcendo muito por esse time que a gente mostrou. Aliás, mostrando que em Iranduba tem muito talento, muito talento também no esporte e que se não fosse tanta corrupção em Iranduba, quem sabe esse município não estivesse muito, mas muito melhor, quem sabe nada. Eu tenho certeza de que estaria. Vamos então pedir a Deus que Iranduba seja encaminhado aí nos caminhos, nos trilhos do bem e que isso se reflita em melhor qualidade de vida para a população e investimentos no esporte, porque sem investimento já está assim. Imagina se tivesse investimento em um time como esse de meninas que gostam muito, que sabem jogar o futebol, porque não é só gostar, né? Tem que saber jogar. Ô, Gato Júnior, sabe por que eu falo isso? Gato Júnior está dormindo ali. Pega a câmera, rapaz, vira a câmera. Sabe por que eu te falei isso? Porque o Edmilson, vira aqui, vem cá Edmilson, vem cá. O Edmilson gosta de jogar futebol, ele adora jogar futebol, não é verdade Edmilson? Não. Não, tu gosta. Não, não gosto. Tu não sabe a jogar. É verdade. Tá vendo? A gente vai interrogando e vai descobrindo. Ele gosta, ele gosta, mas jogar que é bom... É de pau, só chuta topo. É? E agora, rapaz? Quando tu vê essas meninas jogando assim, não te dá uma certa vergonha alheia, não? Dá de ti mesmo, né? Que alheia, nada. 12 e 1, bacana. Vamos em frente com o programa da comunidade. Diretor Ivan Nascimento também joga muito, diretor Ivan Nascimento. Ele nadava, jogava futebol e escalava montanha. Não é verdade, diretor? O que é que vem pela frente aí, diretor? O Marcinha está chegando com uma dica especial, 12 e 1. Boa tarde para você com a dica da Márcia. Amara, eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Regina Silveira. Fala aí, Regina. Eu trabalho muito tempo de pé e comecei a sentir dor, peso nas minhas pernas por causa das varizes. Foi quando eu vi a propaganda de varicel na TV. Comecei a fazer uso dos comprimidos e do creme e hoje eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais aquela sensação de dor, de peso e o meu intestino está funcionando tudo bem. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 12 e 2, já já depois do intervalo, as informações sobre o incêndio no prédio da UEA, aqui na zona centro-sul da capital amazonense. As imagens mostram a coluna de fumaça, muita fumaça que pode ser vista, inclusive, de várias partes da capital amazonense, que preocupa, inclusive, as autoridades competentes, principalmente o Corpo de Bombeiros, que trabalha no local do incêndio e que já já a gente vai trazer em detalhes para você. Obrigado pela audiência. O programa agora volta em instantes. Obrigado. Obrigado.